Pastor Lucinho, qual que é a melhor idade para se batizar nas águas? Então vamos lá, tem pouca polêmica na minha vida, vamos gerar mais, né? Marcos capítulo 10 verso 13, Jesus diz assim, a Bíblia diz, alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos repreendiam. Olha que discípulo abençoado, eles estão sabendo mais do que Jesus. Eu fico invocado com discípulos de Jesus que sabem mais do que Jesus, né? Você já encontrou gente assim, a quarta pessoa da trindade, você já encontrou? Andando na rua de repente, a excelsa gostosura em pessoa está caminhando na rua. O cara é assim, o que não bater com a fé dele está errado, não é a Bíblia não, não é a Bíblia que manda não, é o que a pessoa diz. Os discípulos, olha os caras repreendendo as crianças, Jesus não estava repreendendo, né? E as crianças queriam chegar em Jesus, e os discípulos, não, 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 chega não, chega não, chega não. Aí olha o que Jesus fez, deixa vir as minhas crianças, caramba, não as impeça, porque delas é o reino dos céus. Olha irmão, te falar uma verdade aqui, eu acabei de falar na abertura do programa, batiza seus filhos assim que você perceber que esses pecadorzinhos aí já estão sabendo das coisas. Não dê bobeira. Pastor, essa idade dessa consciência maior de responsabilidade moral e de pecado, ela entra na vida do ser humano mais ou menos que idade? Olha, tem gente que entra tão precocemente quanto 5, 6 anos de idade. Mas tem gente que é lá para os 9, para os 10, dependendo desses meninos mais simples, que moram em regiões mais simples, às vezes é mais tarde ainda. Mas o que cabe é a mãe e o pai ter um radar espiritual ligado, para olhar nos olhos desse menino, dessa menina e falar assim, cara, você já pode se batizar, você está arrependido dos seus pecados? Você vai me dizer que um irmãozinho que bate no outro, com 6, 7 anos, que fala um palavrão, que conta uma mentira, que ele não sabe o que ele está fazendo? Para cima de moar? Você vem com essa aí? Ah não, pastor, mas é pecadinho, é bobeirinha de criancinha. É assim que Deus está vendo? A gente não tem que batizar recém-nascido, porque o recém-nascido não sabe nada. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, para ser batizado precisa primeiro de crer. A criança com essa idade, eu batizei o Davi com 7 anos, meu filho, e a Emily com 8. Por quê? Porque eles viraram para mim, eu sentei com eles um dia, para começar a conversa. Eu preguei um dia quando eu olhei no altar a minha filha entregando a vida para Jesus. Eu falei, caramba, essa menina é pecadora. Porque a gente não acha que os filhos da gente é pecador não, é tudo anjo. Não tem nada de anjo, é pecador. Aí eu falei, essa menina é pecadora. E eu, aí eu fui, dei a dica, filha, quando você quiser batizar. Um dia eu sentei com ela, conversei com ela, ela falou assim, pai, eu quero aceitar Jesus, eu preciso dele na minha vida, eu sei que eu faço coisas erradas e eu quero me batizar. Nossa, agora! E a mesma coisa, meu filho. Mesma coisa, meu filho. Por quê? Porque depois passa o tempo e eles é que não querem mais. Entra para um processo. Mas se você tem uma foto, coisa linda, é uma foto do batismo. O menino fala, mãe, estou indo lá no show de Gustavo Lima. Faça favor, vem cá. Olha aqui a foto sua aqui. O que é isso aqui? O que é que tem? O que é que tem? Isso aqui é você fazendo um compromisso com Jesus. Murrinha, você vai agora para o show lá do trem lá? Você vai. Mas você fica sabendo que você fez um compromisso com Jesus, tá? Ai, tá bom, mãe, tá bom. Mas aí, você mãe e pai fez a sua parte. Então, meu conselho é o seguinte, senta a vovó, titia, senta a mamãe e papai, senta com a criança, conversa, olha no olho dela, pede o Espírito Santo orientação. E se houver o mínimo desejo deles de se batizar e de fazer um compromisso maior com Jesus, faça. Pastor, eu fui batizado quando eu era neném, eu sinto a necessidade de me rebatizar. Devo me rebatizar? Se rebatize. Vai, chega lá na igreja e fala, ó, me jogaram água na minha cabeça um dia, eu nem estava lá direito, era só um projeto meu lá e eu agora quero fazer um negócio consciente, porque agora eu creio. Aí, beleza, vai ser maravilhoso. Então, batiza essa moçada aí, para eles já se tornarem louquinhos por Jesus. Então, vamos lá.